Você sabia que o The Guild, um dos programas originais no YouTube, está prestes a iniciar sua sexta temporada? É um dos muitos programas matadores do canal Felicia Day, chamado Geek & Sundae. Confira o programa clicando aqui e se inscreva-se no canal com o melhor conteúdo Geek & Gamer no YouTube. Rapaz, mas tudo está feio, hein? Vixe Maria! Beleza! E aí, eu estou falando alto porque o microfone está com problema. E aí, como é que vocês estão? Na verdade, eu preciso arranjar, dar um jeito de comprar um gravador de áudio, tipo aquele HN1, HN2, aqueles gravadores lá, para melhorar o áudio, tá ligado? Porque eu andei percebendo que o áudio está ruim e a tendência é só melhorar, né, mano? Tentar melhorar aos poucos os vídeos que eu faço. Hoje eu estou indo lá comprar um tripé para câmera porque está foda. Usar a câmera sem não ter um apoio. Antigamente eu usava livro, pilha de livro, para deixar a câmera colocada, posicionada na minha frente. E era foda, né? Porque você não tem como regular a altura e tudo mais. Aí eu comprei um tripé, mas era daqueles pequenininhos. E aí, de certa forma, ajudou pra caramba, tá ligado? Mas tem lugar que eu quero deixar a câmera, mas não tem apoio para aquele tripé menor, né, mano? Não tem uma mesa, às vezes, então eu preciso daqueles um pouco maior. Eu estou indo lá ver se eu arranjo um, por um bom preço aí, né? Porque não dá para comprar um profissional. Porque a grana aqui também tem que dar uma maneirada, né? Mas é isso aí mesmo. Estou de volta, esse tempo está maluco, novamente está um calor, está um forno. Está com o cara que vai chover hoje, mas eu acho que não vai. Para mim isso não é normal, está estranho o tempo. Queria complementar só uma coisa lá sobre a relação àquela briga do Cauê e do Latino. Já está um assunto meio escasso, já, né, mano? Está todo mundo falando dessa porra aí. O Cauê, esses dias, depois que o vídeo dele, novamente, foi posto ao ar no canal dele, ele aceitou o convite do Pânico para encontrar com o Latino. De certa forma, ele se arrependeu de ter ido lá encontrar ele, né? Porque a televisão ficou do lado do Latino, tá ligado? Fizeram novamente aquela edição que parece que está, tipo, defendendo o Latino. E teve uma hora lá que eu achei um absurdo, né, mano? Pegaram simplesmente pessoas na rua, acho que duas pessoas. Duas pessoas que, tipo, nem sequer conhecem o Cauê Moura. Acho que não está nem sabendo o que está acontecendo, o porquê desse rolo. E colocaram pessoas que não têm nenhuma informação do que está acontecendo. E aí perguntaram para eles o que está certo, o que está errado. E lógico, colocaram justamente aquelas pessoas que iam achar que o Latino não está errado, mano. Fizeram uma edição deles por outra lá para defender, né? E como é televisão, as pessoas desinformadas do assunto vão achar o quê? Que esse Cauê, novamente, está fazendo um escrotismo. Mas é foda essa TV, né? E aí eu queria chegar num outro assunto também que eu queria falar. Novamente, eu sempre falo que a televisão gosta de manipular a informação. Na verdade, o que eu estou vendo é que a televisão está querendo mesmo, principalmente, derrubar a internet, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Outro caso também foi do Kleber, sabe? O tiozão da Hornet. O SBT pegou uma reportagem com ele, entrevistando ele e tal. E já fazendo uma entrevista bem para dizer que ele está errado também. Meio que acusando, né? Colocaram imagens das filmagens dele. Falando assim, o cara faz filmagem na rua, desrespeitando o trânsito, que não sei o quê. E as coisas que ele fala, ninguém pôs na televisão, né? Vai vendo a cena. SBT meteu o pau no Kleber também. Essa TV, eu vou te falar. Por isso que eu nunca mais assisti televisão na minha vida, velho. Eu nem sei o que está acontecendo, velho. Primeiro porque eu não necessito da televisão para ter informação, tá ligado? E muito menos, desde sempre, eu acredito. Acho que muita gente tem uma tendência de dizer que você tem que assistir televisão, senão você vai ficar desinformado, senão você não sabe o que está acontecendo no mundo. Essas pessoas que falam isso, na verdade, de certa forma, elas têm preguiça de ler, né? Porque no jornal, por mais que seja uma manipulação também, se você já não percebeu, cada tipo de jornal, eles defendem alguma coisa. Cada um tem um ponto de vista, se é que você não entende. Mas jornais são assim. Existem vários tipos de jornais, da região, jornais de todo tipo. Mas se cada um deles passa a informação de uma forma pessoal, tá ligado? De uma forma de ponto de vista não igual. Cada um tem um tipo de ponto de vista diferente entre eles. Se é que você já não percebeu isso. Ai, caralho, quase bati o carro agora, velho. Aqui eu falo que é complicado, é isso, cara. Essa rua é muito estreita, mas é uma rua que é duas mãos, tá ligado? É complicado aqui. Você tem que encostar o carro, ou quando você estiver vindo pra cá, o cara da frente tem que encostar o carro aqui, velho. Mas é foda aqui, cara. E tipo assim, tá ligado? Eles passam a informação de uma forma meio diferente, uma das outras. Se você analisar vários jornais, eles mostram as notícias de forma diferente, cara. E ai você tem que ter essa noção de que eles não estão fazendo da mesma forma. Você vai ficar informado, tá ligado? E ai tipo, tem aquelas pessoas que apenas assistem a televisão e dizem que tipo, você vai ficar desinformado, porque você não assiste televisão e tudo mais. Mas é o seguinte, na escola, o principal motivo de você estudar não foi através da televisão, né? Correto? Você usa o que principalmente? Livros. Livros, você principalmente precisa aprender a ler, tá ligado? Você tem que ler, você tem que estudar. E não é com a televisão que você vai aprender muita coisa não, tá ligado? Nem muito menos assistindo programas educativos e tudo mais. Isso apenas é um complemento pra você ter um auxílio pra você aprender no seu ensino, tá ligado? Mas, principalmente, você vai aprender muito se você ler, tá ligado? Você tem que ler muito livro, cara. E da mesma forma que as pessoas usam hoje em dia a internet pra aprender alguma coisa, isso de certa forma não tá certo, né cara? Porque muitos não vão entender muita coisa, porque apenas vão pegar o conteúdo que tá lá na internet e vão jogar no trabalho ou vão aplicar aquilo sem ler e não vão entender nada, por mais que aquilo esteja correto, tá ligado? O trabalho, de escola, o trabalho simplesmente, né mano? E tipo, você principalmente, em primeiro lugar, você tem que ir ler, tá ligado? Ler, se informar, devorar livros, porque é o fundamental, o básico, tá ligado? É o principal, tá ligado? Porque aí você vai conseguir melhorar o seu desempenho. E aí, falando sobre o tiozão ou o Kleber, o SBT fodeu com eles também, tá ligado? Porque sabe que os ignorantes que assistem a televisão, que não entendem nada, tudo que colocarem lá, na mídia, eles vão acreditar. E eu andei reparando que muitas das pessoas que não têm internet ou que não são muito ligadas à internet, eles têm meio que um preconceito, né, tá ligado? Com a internet. E ainda mais com pessoas que usam a internet, né, tá ligado? Eles têm meio que um preconceito também. Nem sequer sabem o que é a internet, nem sabem o que acontece lá dentro. E eles vivem falando mal, ou até mesmo nem sequer falam mal, mas eles te marginalizam, né? Quando dizem que você faz algo em relação à internet. Eu, por exemplo, na época que eu estudei na faculdade, eu fiz webdesign. Muitas das pessoas perguntavam pra mim, o que você tá fazendo, que curso que você tá fazendo? Aí você falava, webdesign. Aí as pessoas, tipo, muitas nem sequer sabem o que é webdesign, tá ligado? Não sabem nem o que é criação de websites, não sabem nem o que é usar, mexer com banco de dados e tudo mais. Essa história toda, né, mano? As pessoas, por preconceito, não sabem porque elas não se ligam nisso. E parece que, tipo, internet é algo que pra eles é uma brincadeira, né? Talvez, não sei se eles relacionam isso com joguinhos, videogame, diversão, né? E hoje em dia, diversão e trabalho tão lado a lado, né? Tá ligado? Muitas das pessoas tão usando aquilo que era um hobby, um prazer, um passatempo, se tornou algo um pouco mais profissional, né? E sério, né? Usando aquilo que eles mais realmente gostam de fazer. E aí as pessoas, eu acredito que muitas estão com preconceito, tá ligado? E a televisão, por saber disso, elas usam isso contra as pessoas, tá ligado? E a favor daqueles que não sabem disso. Mas, enfim, eu vou continuar depois que eu vou lá comprar o tripé, tá ligado? Eu volto, daqui a pouco. Beleza? Falou, então. Opa! Vindo chuva. Agora vai vir chuva mesmo. Voltei, hein? O trânsito tá aumentando. O que eu tava falando? Eu tava falando da internet e tal, né? Então a televisão tá foda hoje em dia. Sinceramente, a televisão hoje em dia tá um cocô. Já era, né? Antigamente. Mas agora, agora tá um chiqueiro total, velho. É, que tá perdendo, né, mano? Tá perdendo números. A internet tá dominando, né, mano? Antigamente o hip hop deles era bem alto, né? Hoje em dia o bagulho tá meio fraco pra ele. Precisa ser um gênio pra saber disso. E aí, foda-se, né? Tá ligado? Se o cara... Se o Clever lá, o tiozão tá certo ou não. Foda-se. Eles vão querer derrubar, mano. Eles vão querer atacar, né, mano? Eu nem sei por que eu vim nessa rua. Só dando rolê mesmo, mano. Tô descansando, né, mano? Foda-se. Já comprei o tripé. Depois eu mostro ele pra vocês. É isso aí. Eu tava pensando futuramente também comprar uma GoPro. Quando for fazer alguma coisa em algum lugar. Que uma com ela também, tá ligado? Lógico, eu gosto pra caralho dessa câmera que eu tô usando agora, tá ligado? Mas como eu sempre tive fascinação por aquela câmera, e depois eles fizeram essa versão nova aí, não nova, né? Mas a atual, a Hero 2, naquela câmera, eu não vou te falar, mano. Mas a filmagem dela, sei lá, eu acho mó louco, mano. Eu gosto, tá ligado? Mas é isso aí, então. Até a próxima. Depois eu volto. Eu posso falar muito aqui, que aqui o trânsito é meio... Meio... Nossa! Então é isso. Depois eu volto aí. Falou! Falou!